Conheça agora a história das mulheres que estão criando uma revolução na zona rural. A terra ensina muito, ela ensina sobre vida. Tudo vem da terra, o que a gente come, o que a gente veste, tudo que a gente usa hoje em dia de alguma forma saiu da terra. Bom, lá onde eu estudo, que é a Casa Familiar Rural de Grapeuna, é um curso técnico em agronegócio, então a gente aprende tudo relacionado à agricultura. Na teoria, nós estudamos para depois aplicar no campo. Aí nós vamos para a aula prática, capinar a pupunha, nós vamos partir cacau também. Eu escolho porque eu não quero sair da zona rural para ir para a cidade, atrás de emprego, sabendo que na minha própria comunidade eu posso ser bem sucedida. Eu corria muito preconceito quando se falava em trabalhar no campo. Se via homem, homem fazendo isso, homem tem a força, mulher não aguenta, mulher frágil, mulher sensível, não. Na minha propriedade, o que eu busco é a igualdade de gênero, onde homens e mulheres exerçam os mesmos papéis e têm os mesmos direitos. Na escola, a gente trabalha com a pedagogia da alternância. Nós passamos 15 dias em casa e uma semana lá no colégio. Lá a gente aprende mais a teoria, a gente tem aulas práticas, sim, mas é aquela base teórica que eles dão, eles nos ensinam. E aqui a gente pratica. Na verdade, a gente faz um estágio aqui na nossa propriedade. Eu tive um grande exemplo, que é o da minha mãe, que ela, guerreira, na verdade, criou a minha e meus irmãos quase só. Então, tudo o que tem plantado aqui hoje, por exemplo, banana, cacau, cupuaçu, jambo, frutíferas diversas, tudo, tudo que você imaginar que tem plantado aqui foi ela. Então, né, eu tinha essa vontade de ir para a cidade grande, quem sabe trabalhar numa grande empresa, né? Mas quando eu descobri que eu já estava dentro de uma empresa e que eu estava trabalhando nela, mudou tudo. Porque o campo não é só, como todo mundo sabe, está ali capinando, não é só estar ali roçando. O campo é uma empresa, sim, sua propriedade é uma empresa, porque você vende, você empreende, você alimenta as pessoas. Isso é muito importante. Eu meio que descobri uma paixão que eu não sabia que tinha, que foi fabricar chocolate, trabalhar diretamente com o cacau, desde a plantação ao beneficiamento. Eu descobri aquilo que eu gostava de fazer sem nem saber. As pessoas na cidade, elas não ligam muito para a plantação, só ligam mais em comprar, né? E a gente, na zona rural, não liga muito em comprar, liga muito em plantar, cuidar da terra. A agricultura familiar, eu vejo até como uma melhor opção, porque é tudo feito... E como faz, assim, eu acredito que em menor quantidade, tem-se mais atenção, tem até mesmo um certo carinho na hora de produzir, utiliza-se menos substâncias químicas, os agrotóxicos. Quando eu planto alguma coisa e vejo crescer, tendo desenvolvimento bom, eu me sinto orgulhosa porque eu sei que foi eu que eu tive a capacidade e que, assim como eu tenho, várias pessoas têm essa capacidade também. Essas meninas, elas trazem histórias magníficas do campo. Histórias de superação, histórias de destaques nas comunidades. Então, a gente aprende muito nesse processo aqui dentro da escola também. Um dos fatores que eu acho mais importantes quando a gente trabalha com as meninas é justamente fortalecimento de identidade rural. Então, nós estamos aqui e eu, na condição, na função agora de monitora, eu tento fortalecer isso para que elas vejam que existe muito orgulho, existe muita dignidade em estar diretamente envolvido com propriedades rurais e que elas sejam produtoras, que sejam de sucesso na área que elas decidam atuar. Nós nos consideramos agricultoras, temos orgulho de falar isso, que nós estamos no campo, moramos no campo e que a nossa propriedade é a nossa empresa. Então, esse fortalecimento, essa ideia, na verdade, ela brota lá do íntimo da gente quando a gente passa desse pertencimento do que a gente faz e a importância do que a gente faz no campo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.